Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, sou nutricionista, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a cirurgia ortognática, porque eu já fiz essa cirurgia, e aqui eu vou abordar a questão sobre o tempo de recuperação. Porque uma das coisas que a gente fica se perguntando antes de fazer a cirurgia é quanto tempo depois a minha vida vai voltar ao normal. Se você tem essa dúvida, antes de mais nada, deixa logo o seu like, o seu joinha aqui embaixo, por favor, e se inscreve no canal, porque além de dicas de saúde, bem-estar e alimentação, vez ou outra eu também posto vídeos sobre o assunto da cirurgia ortognática. A propósito, tem uma playlist aqui sobre isso, que se chama Minha Cirurgia Ortognática, o link está aqui embaixo na descrição, porque depois de você conferir esse vídeo aqui, você vai lá e confere vários outros sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não dá para definir com exatidão um tempo exato para você voltar 100% a sua rotina ao normal. Por exemplo, com esse tempo o seu edema vai ter desaparecido completamente, a sua sensibilidade vai ter sido normalizado, você não vai ter dor ou incômodo na respiração. Então, sabe assim? Não existe um tempo igual para tudo. O edema leva um tempo, a alteração na sensibilidade leva, às vezes, outro tempo diferente, o tempo que você precisa ficar sem praticar exercício de impacto, né, é outro tempo, o tempo que você vai levar para voltar a comer alimentos sóbidos é outro tempo. Então, vocês conseguem entender que o tempo de recuperação, a dúvida sobre esse tempo que leva para você voltar à vida normal, na verdade, existe, né, eu vou dizer, né, o tempo que me deram para eu voltar 100%, né, mas, na verdade, eu entendo que não dá para a gente definir um tempo geral, porque cada coisinha ali pode ir voltando, às vezes, mais cedo, outras levam um pouco mais de tempo, entendeu? Mas, de um modo geral, o prazo que me deram foi o seguinte, você tem aí um ano de recuperação, ou seja, você vai ser operado, depois disso, você vai ter um ano inteiro aí com o edema desaparecendo gradativamente, enfim, até mesmo para que você tenha uma noção exata do seu resultado final da cirurgia, eles dão esse prazo de um ano, porque antes disso, por conta até mesmo do edema, por exemplo, dois meses depois da cirurgia, você ainda tem edema, então, por mais que você já veja o resultado da cirurgia, o seu rosto ainda está inchado, então, você ainda vai modificar o seu rosto, entende? Então, eles dão esse prazo de um ano. Mas, como até meio que adiantei, né, para algumas coisas os prazos são diferentes, por exemplo, a questão do sorriso, né, eu perguntei, assim, na época, tá, mas quanto tempo depois eu vou ter uma noção do meu sorriso, né, como é que ele vai estar, porque a gente fica com a boca, né, meio que engessada, meio dura, meio murcha, enfim, logo após. Então, você não tá com a sua musculatura aqui, né, assim, você não consegue falar desse jeito como eu estou falando aqui agora. Você vai ter que ter todo um trabalho de abertura de boca para a sua boca voltar a abrir como antes, então, tudo isso é com fisioterapia, com fonoaudiologia, entendeu? E aí, você vai voltando aos poucos. Então, para que o seu sorriso realmente fique, né, aberto, né, enfim, um sorriso normal, ele me falou, na época, o cirurgião, que leva alguns meses, e, assim, com alguns meses você já vai tendo, né, uma noção, mas que, sei lá, eu acho que seis meses foi o que ele falou, três meses, né, assim, três meses, porque antes disso, você ainda tá com aquele negócio meio engessado. Então, a partir dos três meses, com quatro meses, cada vez mais vai melhorando, né? Só que, para ser bem sincero, essa questão do sorriso é uma das coisas que eu mais senti modificação, porque mesmo depois de anos de cirurgia, nesse exato momento eu tenho, deixa eu, olha só, seis anos já de operado, né, dessa cirurgia. E mesmo há pouco tempo, eu consegui, digamos, descobrir um pouco mais a questão do meu sorriso. Como é que eu posso explicar? Assim, eu tive fases do meu sorriso. Logo no começo, eu achei meu sorriso maravilhoso, assim que eu tirei o aparelho fixo, sabe? Lindo. Mas, ainda assim, né, tinha aquela sensação do engessado. Eu dava risada, mas a boca ficava meio travada, entende? Mas, ainda assim, eu achava bonito, né, os meus dentes ali da forma como eles apareciam. Só que, com o passar do tempo, eu fui notando que aquele sorriso que eu achei maravilhoso, eu não estava achando mais tão maravilhoso. Aí, ao mesmo tempo, como eu até gravo vídeo, né, aqui pro YouTube, então, eu tinha percebido, por foto e por vídeo, que, às vezes, a minha risada, quando eu olhava, né, eu não estava achando tão agradável como eu já tinha achado antes. Então, eu fiquei assim, poxa, o que é que está acontecendo? O meu sorriso foi destravando e aí eu, não sei, foi ficando menos bonito. O que é que está acontecendo? Então, no meu caso, tá, então, isso aqui não é pra deixar vocês preocupados nem nada. Cada pessoa, gente, vai ter ali, às vezes, uma cirurgia diferente, uma técnica diferente, às vezes, você vai mexer só na mandíbula ou só em uma parte ou outra, e eu mexi em três partes, então, cada caso é um caso. O que eu estou querendo dizer pra vocês aqui é o quê? A minha experiência, o meu relato, e nesse caso aí do sorriso, mesmo anos depois, eu percebi mudanças e mudanças no meu sorriso. Às vezes, eu me olhava e achava, nossa, que sorriso maravilhoso. Outras vezes, nem tanto. Isso é o que eu estou falando porque, às vezes, a gente tem uma noção, né, de que eu vou fazer essa cirurgia e vou ficar com um sorriso maravilhoso. Pode ser que aconteça, entendeu? Mas, no meu caso, eu, em alguns momentos, eu não me agradava tanto com o meu sorriso. Estou sendo sincero. Mas, o que eu estou também querendo levantar aí é que, mesmo anos depois, eu entendi que eu ainda estava reaprendendo a sorrir. Porque, diante da câmera, e aí eu consegui enxergar isso, que, a depender da forma como eu dou a risada ali espontânea, enfim, o meu sorriso, ele fica realmente mais, sei lá, aberto, enfim, de uma forma que eu não me agrado tanto quando eu vejo. Mas, a depender da forma como eu dou essa risada, eu acho mais bonito. É complicado de explicar porque, na verdade, um sorriso, uma risada espontânea é espontâneo. Você não fica calculando como é que você vai sorrir. Mas, de alguma forma, eu entendi que o sorriso, ele... É como se eu conseguisse direcionar ele na hora da risada para que ele ficasse mais bonito. É complicado de explicar. Mas, o que eu estou querendo dizer é isso. Que a forma como eu me vejo sorrindo, no meu caso, eu tive fases de aceitação, sabe? E, ao mesmo tempo, entendendo, mesmo anos depois, que, na verdade, talvez seja até uma questão do como eu dou essa risada, que, às vezes, pode fazer com que o sorriso fique mais bonito ou não. Realmente, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco aí. Mas, se você já fez a cirurgia, inclusive, vai comentando aqui também, tá? Sua experiência, se foi parecida, igual ou diferente, em algum dos aspectos que eu estou falando aqui. Aí, tem a questão do exercício físico, o que eu fazia, e eu teria que dar uma pausa, né? Eles falam, também, meses aí, né? Porque, aquilo, essa questão da quantidade de meses, eu não vou lembrar exatamente. Mas, eu acho que foi algo em torno de, assim, ah, você fica pelo menos 4 meses, 6 meses. Eu não vou lembrar exatamente os meses, assim, de cada coisa. O que eu lembro, com certeza, foi a questão do 1 ano. Então, a questão do 1 ano de recuperação total da cirurgia, esse aí, sim, eu lembro, com certeza. E foi um tempo, assim, que eles falaram. Quando eu digo eles, é porque eu fiz com um cirurgião, mas eu tinha feito uma pesquisa, né? Com uma outra cirurgiã, então, algumas coisas, né? Eles falaram iguais. Então, esse 1 ano aí de recuperação é algo que eu me lembro, então, um tempo exato aí. Os outros, eles dão uma estimativa de, ah, você vai ficar tanto tempo sem exercício. Então, pelo menos, aí, um tempo prolongado de meses sem fazer academia. E aí, no meu caso, eu fui perdendo peso, né? Eu fiquei, assim, descontente com o que eu tava vendo no meu corpo, né? Na verdade, a palavra é incômodo. Eu estava incomodado porque eu sempre fui muito magro. Custei a conseguir ganhar uma massa muscular. E aí, eu me vi perdendo, 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 murchando, né? Então, aquilo me deu um incômodo. Falei com o cirurgião. Isso eu já falei em outros vídeos, tá? Mas, como o assunto aqui é tempo de recuperação, eu tô falando aqui algumas coisas ainda aqui repetidas, mas, porque tudo envolve isso, né? Tempo de recuperação. Então, eu falei com ele sobre isso, mas ele solicitou um exame de imagem pra poder ver se já tinha cicatrizado os ossos primeiro. E aí, sim, com esse exame em mãos, ele verificou que as partes ósseas que tinham sido cerradas, né? Enfim, cortadas, né? Já haviam sido cicatrizadas. Então, não haveria risco nenhum de eu começar a fazer o exercício. Isso aconteceu quando eu tinha dois meses de operado. Mas, é aquilo, eu só voltei a fazer exercício com dois meses de operado porque ele me autorizou ir com esse respaldo do exame, né? Então, que fique bem claro isso, tá? Eu não voltei com dois meses por imprudência minha ou algo do tipo, não. E, ainda assim, quando eu voltei também, foi todo aquele processo de cautela no início pra poder eu ir evoluindo no exercício gradativamente, ao invés de começar já pegando pesado, né? Isso aí também é óbvio. Aí, tem a questão também da alimentação, que também tinha sido me dado um prazo bem, assim, grande de... pra eu demorar, né? A voltar a comer sólido. Então, não vou lembrar exatamente. Mas, era coisa de, no mínimo, um mês. Que eu iria comer líquido e aí iria evoluindo, né? Pra pastoso, coisa macia. Ou seja, menos de um mês eu não iria comer coisa sólida. Isso era fato, né? Só que, aquilo, no meu caso, ele foi vendo a minha evolução. Ele teve uma vez que eu fui lá na consulta. Foi, tipo assim, na primeira ou segunda consulta após a cirurgia. E ele ficou surpreso, de forma positiva, né? O quanto que eu tava falando, conseguindo abrir um pouco a minha boca, sabe? Então, ele foi vendo a minha evolução. E aí, eu consegui, com 10 dias, comer o primeiro alimento sem ser com consistência líquida. Era consistência, assim, claro, né? Por exemplo, eu amassava, né? Então, não era líquido, mas também não era nada sólido. Era algo, né? Que era do pastoso, ou algo bem macio, mas bem amassado. E não poderia ainda mastigar, né? Era, tipo, amassando e engolindo. Então, com 10 dias, foi o meu primeiro contato com alimento sem ser líquido. Mas, com muita cautela, porque teve uma vez lá que eu, nessa aí, né? Eu quase me engasguei. Então, assim, é tudo muito, gente. Eu já pensado bem, né? Com cautela. Não vou lembrar aqui o tempo exato que eu levei pra comer o meu primeiro pedaço de carne e mastigar alguma comida sólida. Não vou precisar a data. Mas, por exemplo, fruta. A primeira fruta que eu me lembre, né? Que eu mastiguei, né? Comendo realmente sem precisar amassar. Eu acho que foi banana. Porque, por exemplo, né? Eu não iria comer maçã. Imagina, maçã é dura. Você pegar com um dente, né? Não faz sentido algum. Então, das frutas ali que eu gostava, eu acho que a primeira fruta que eu consumi foi banana. Porque é macia, né? Então, é mais leve de você morder. E isso, gente, é muito, assim, gradativo. Cada evolução é, assim, é muito bom, né? Esse momento ali. Tudo é muito comemorado. E, no mais, o processo de recuperação em casa, você meio que não vai ficar de molho em casa vários dias ou meses sem fazer nada, sem poder sair de casa, não. Você, lógico, no início, né? É prudente que você fique em casa mais de repouso. Porém, você também pode sair de casa. Até porque você vai precisar ir no cirurgião, né? Então, você vai se deslocar pro consultório. Mas, basicamente, os cuidados são. E, obviamente, você não vai dirigir, porque você fica ainda um pouco tonto em alguns dias ali, depois da cirurgia. Então, de preferência, né? Que alguém sempre esteja com você, levando você. Eu não peguei ônibus, né? Nessa fase inicial. Mas é aquilo. Esses cuidados são, porque tem essa questão da tontura. Eu ficava tonto. Eu não consegui ficar muito tempo em pé. Se eu ficava muito tempo em pé, eu ficava tonto. Provavelmente, por conta de alguma anemia temporária. Porque você, provavelmente, perde sangue na cirurgia, né? Então, você fica aí por alguns dias ali meio que tonto. Se, então, você sai de casa, de carro. Então, ficar muito tempo sentado. Porque muito tempo em pé, você fica tonto. Então, são cuidados. Mas, o que eu tô querendo mostrar é que você não vai precisar ficar necessariamente em casa, trancado. Não. Né? Obviamente, vai conversando com o seu ou a sua cirurgiã. Pra você saber exatamente, né? Como é que você vai estar procedendo de acordo aí com a sua evolução do seu pós-operatório. Tanto é, tá? Só um exemplo aí. Que na época que eu fiz a cirurgia, poucos dias depois, eu já tava na universidade. Menos de um mês. Sabe, assim? Coisa de... Não lembro. Duas semanas de operado, eu já tava na universidade. Não vou lembrar também exatamente, né? O tempo. Mas foi coisa de alguns dias ali depois de operado, as minhas aulas na universidade voltaram e eu fui pra universidade. Com esses cuidados. Tinha carona, então eu ia com alguém me levando de carro e alguém me buscava. Chegava na universidade, ficava sentado pra fazer aquilo que eu tinha que assistir, né? Então você vai se adaptando e vai evoluindo. Cada coisa no seu tempo. A questão do inchaço. Como eu já falei, né? Eles usam esse prazo de um ano. Mas... Dentro do dia... Nos primeiros meses, né? Eu não sei. Dois meses, três meses. Você já consegue ter uma diminuição bem grande do edema. Dos dois meses, três meses ou quatro meses até o décimo segundo mês. O que fica ali de redução, eu diria, né? Pelo menos no meu caso. É de uma redução do edema residual. Tá? Então eu não acho que você vai ficar com o rosto mega inchado por dez meses. Não. O seu rosto fica bem inchado. Assim, mais inchado, né? Bem mais inchado nos primeiros dias. No primeiro mês, né? Então você tem o edema considerado ainda. Mas depois desse tempo de dois meses, três meses, quatro meses até. O seu edema, ele vai ainda existir. Mas as pessoas até talvez nem notam, né? Quem não sabe que você fez a cirurgia vai olhar pra você. E talvez não vai nem saber que você tem uma cirurgia no rosto. Só mesmo que talvez já lhe conheci antes da cirurgia. Talvez note alguma diferença. Então depois desses poucos meses aí no início, você não vai ficar o restante ainda mega inchado. Não. É até o décimo segundo mês, né? Que eles falam aí. É mais a questão de uma edemazinha residual que fica ali. E aí você vai ainda tendo ali uma redução, redução, redução. Até o seu rosto ficar realmente fininho. E o seu perfil ali feito sem edema. Entende? Tem a questão da sensibilidade que essa daí pode durar mais do que um ano até a recuperação, né? Por que que eu falo isso? Eu, depois de bem mais de um ano depois, eu não vou também saber exatamente o tempo. Acho que eu já fiz um vídeo aqui na época sobre isso. Mas coisa de tipo 4 anos ou 5 anos mais ou menos depois da cirurgia, eu ainda senti, depois de muito tempo sem sentir isso, eu senti aqueles choquinhos ou formigamento. Que é um indício de que a sensibilidade está voltando. Ou seja, para quem aí não teve o retorno da sensibilidade 100% depois de alguns meses ou depois de um ano, olha só que bacana, né? Essa possibilidade que você ainda, mesmo depois de um ano, você ainda tem a possibilidade, ainda que com menos probabilidade que vá retornar alguma sensibilidade que ainda não tenha voltado. Mas ainda acho que fica a esperança, porque como eu disse, se mesmo anos, mais de 4 anos depois da cirurgia, eu ainda senti esse choquinho, é um indício de que, opa, mesmo anos depois, a sensibilidade aqui, aquela que ainda não voltou 100%, ainda deu indícios de que estava ali, ó, né? Ainda voltando ou melhorando alguma coisa. Então, é isso. Não ache que, nossa, eu já estou com 6 meses de cirurgia e tal ponto aqui e a sensibilidade ainda não voltou. Olha, continue fazendo os exercícios para estimular a sensibilidade, porque eu acho que nesse caso da sensibilidade nunca é tarde, né? A gente tem neurônios, hoje em dia se sabe que existe uma chamada neuroplasticidade, né? Que não é assim, ah, o neurônio ali foi, tá, deixou de existir a sensibilidade. Às vezes você pode estimular com que novas, sei lá, sinapses sejam formadas ali. Então, enfim, essa parte aí de neurônio, eu acredito que a gente tem que sempre ter a esperança de que pode regenerar e melhorar. E não simplesmente achar que pronto, é estático. Não voltou até agora, impossível melhorar qualquer coisa, então não vou nem mais fazer exercício. Eu acho que isso aí você pode, óbvio, reforçar os exercícios sempre, né? No começo. Mas não que depois, né? De um tempo aí, depois de, sei lá, meses ou até mesmo depois de um ano de cirurgia. Sempre que você puder e lembrar, não custa nada você fazer um exercíciozinho aqui e tal, né? No local que você acha que precisa, não custa nada. Enfim, eu dei aí várias questões a respeito do tempo de recuperação. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, deixe o seu joinha nos comentários. Me escreva o que você achou. Qualquer dúvida, pergunte. Na tela, deixe nas minhas redes sociais pra quem quiser me acompanhar. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, tá? Com aquela pessoa que vai se interessar sobre esse assunto, sobre cirurgia ortognática. E já já aqui na tela, no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho